Oi gente, vídeo de favoritos do mês de março, um pouquinho atrasado, mas é o que mês passado também foi atrasado então eu quis deixar aí, fechar o meizinho assim, pra mostrar tudo que eu mais usei durante o mês eu vou começar mostrando primers, o primer que eu mais usei na verdade durante o mês foi o Tatcha Silk Canvas pra poder fazer a resenha pra vocês, gente, a resenha tá muito completa eu fiz uma comparação com um primer que na verdade a maioria das pessoas tem, que é o Porefessional pra vocês conseguirem ter uma noção mais ou menos de como ele age pra vocês verem como ele se difere dos primers normais, né, os mais convencionais assim ele é como se fosse um balmezinho, uma serinha que você aplica na pele, a maquiagem super gruda o meu é do tamanho Travel Size, que inclusive eu achei que vale super a pena porque a validade desse produto é um pouco curta fora que é um produto super caro, você comprando o tamanho original, você fica com aquele potão e gasta assim um montão de dinheiro de uma vez só então vamos lá assistir esse primer que olha, ele muda vidas um outro primer que eu usei muito também foi esse aqui da Cover FX ele é o Water Cloud Primer, ele tem proteção contra a poluição e proteção contra a luz azul, né Blue Light Defense que eles chamam, né, contra essa luz de computador, essa luz de LED, né, dos escritórios ele é um primer que parece um moussezinho na pele, geladinho, muito gostoso de aplicar e, gente, a maioria dos primers agora eu acho que vão vir com essa tendência de ter essa proteção contra essa luz do computador e tal inclusive tem um da Beauty Blender que eu tô assim louca pra testar, chegou até na lojinha da Lu que ele tem fator de proteção solar que ele é meio em óleo, assim, ele fica invisível na pele e também tem essa proteção contra essa luz de computador então no batidão do meu dia a dia, mesmo que eu use outros primers depois eu tenho aplicado esse aqui antes eu tenho certeza que vocês sabem qual é a minha base favorita do mês porque ela apareceu em todas as minhas fotos do Instagram que é a Shiseido Synchro Skin Glow gente, essa base é linda na pele é uma base, assim, mais luminosa tem um vídeo usando ela eu acho que algum vídeo testando makes mas a resenha está por vir é uma base, assim, que fica muito natural ela é super levinha a cobertura eu tô usando ela hoje mas, assim, com um pouquinho de corretivo eu vou fazer a resenha aí pra gente ver questões de duração e tudo mais mas é uma base que eu já adianto que eu estou gostando muito de corretivo, o meu favorito do mês foi o da MAC o Studio Fix, que também tem resenha aqui no canal também tem essa vibe mais leve uma cobertura, assim, mais naturalzinha mas é um corretivo que eu tenho gostado muito que ele tem ficado muito pleno na minha pele inclusive, se você não assistiu o vídeo e pretende comprar assiste pra você não errar a cor desse corretivo porque lá eu dou várias dicas tem alguns swatch comparativos que eu fiz também com as bases da mesma cor o pó que eu mais usei durante esse mês foi esse pó da Bruna Tavares que é o pó compacto BT que dizem que ele é a prova d'água a Bruna diz que ele é a prova d'água inclusive faz uns vídeos jogando a água aqui a gotinha, ela não penetra ela fica aqui por fora é um pó, gente, que eu tô achando ele muito bom para o calor ele realmente parece ser a prova de suor eu não digo que é uma prova d'água que eu nunca joguei água assim no rosto para testar mas a prova de suor, ele é sim eu ontem, ontem a gente fez recorde de calor tanto é que foi uma chuva assim, absurda aqui assim, no estado do rio o dia tava tão abafado, tão abafado que formava gotículas de suor assim no rosto aqui ó, em cima da boca aqui embaixo dos olhos, perto do nariz e o pó não saía formava a gota meio que por cima era uma coisa muito louca inclusive eu acho que eu vou deixar esse pó para usar nesses dias de muito calor realmente eu não sei se eu amo o acabamento dele eu acho o acabamento dele um pouco grosso especialmente para ser um pó dessa área mas com relação à duração dele na pele eu realmente estou curtindo de blush, acho que não tem como ser outra paleta além da Natasha Denona Bloom gente, eu estou completamente apaixonada viciada nessa paleta que vocês já viram aqui no vídeo testando makes também que tem esse blush que é cremoso que ele dá um arzinho de saúde que é muito, muito belo dois produtos cremosos e dois produtos em pó esse tom aqui, ele não fica tão forte assim na pele ele esfuma e fica super lindo é muita riqueza esse blush aqui então eu acho que essa paleta total valeu a pena a minha lá da lojinha comprando com o Lu eu acho que ela não tem mais a pronta entrega já teve dois reestoques eu não sei se ela vai trazer mas vocês podem mandar um recadinho falando em Natasha Denona eu também vou favoritar essa paleta aqui de sombras que é a Mini Sunset gente, as sombras da Natasha Denona são muito boas essa paleta eu achei ótima pra viajar super basiquinha tem um tomzinho aqui mais emocionante mas os outros tons super básicos super usáveis até esse vermelhinho aqui na pálpebra também fica super lindo estou amando de paixão uma outra paleta que eu vou favoritar é a Lorac Pro 4 que eu estou usando muito no meu dia a dia esse último mês eu tive vários eventos do trabalho que eu não poderia ir com makes escalafobéticas então eu usei muito essa paleta que é uma paleta super clássica com tons muito elegantes eu indico muito fora que a qualidade de sombras da Lorac vocês sabem que eu sou fã então essa daqui tem sido a minha paleta favorita da vida da Lorac os tons são completamente incríveis e não tem como ser vídeo de favorito sem mostrar a minha paleta verdadeiramente favorita do mês a paleta que eu mais usei que eu mais gostei de usar que é a paleta Riviera da Anastácia também tem resenha aqui no canal e olha, o Ministério das Make Maniacs adverte que se você comprar essa paleta você vai ficar viciada em fazer makes mais coloridinhas juro pra vocês eu falei assim, não, amanhã eu vou fazer um vídeo de favoritos e vou fazer um look mais neutro porque ela tem uns tonzinhos mais neutros mas gente, você não consegue a mão coça pra você jogar o rosa pra você jogar o tom mais roxinho pra você jogar o azul ela, assim, te desafia muito na criatividade dos looks eu gostei muito dessa paleta aí a qualidade é padrão Anastácia as sombras brilhosas brilham bastante as sombras mais também são espetaculares um fenômeno então quem não assistiu o vídeo porque, ai, essa paleta é colorida eu não gosto de colorido eu sou time neutro vai lá assistir de repente você muda de ideia claro, se você não tiver minimamente inclinada a jogar uma corzinha nos olhos você realmente vai achar uma paleta que você não vai usar mas se você, ai, eu sou do time neutro mas eu gosto de um toquezinho de cor eu quero passar a usar um toquezinho de cor porque, gente, tá usando demais vocês podem ver no Instagram que as paletas coloridas estão voltando com tudo não só Anastácia Jeffree Star a Tarte várias marcas estão trazendo as paletas, assim, bem coloridas então é uma tendência eu vou favoritar esse produtinho aqui também de sobrancelha que é da Lanage que eu ganhei da própria Karim Bachini muito fina, né, que eu sou o produtinho é esse aqui ele é um produtinho cushion sabe? que parece aquela espuminha aquela esponjinha gente, é o melhor produto de sobrancelha que eu já testei é, assim, desse sobrancelha muito bem feita vem com essa ferramentinha aqui também que eu achei mara que é de dois lados, tá vendo? vem a escovinha que você escova e o pincelzinho chanfrado que é muito bom ele dá muita precisão na hora de você aplicar o produto então virou, assim, meu produtinho de sobrancelha favorito é o eyebrow cushion, né, da Lanage o meu é na cor 2 mas eu compraria a cor 3 eu acho que ele ficou levemente claro mas mesmo assim eu tento consertar com aquela mascarazinha depois falando em máscara eu tenho duas máscaras pra favoritar a primeira é a Milk Cush Mascara gente, essa máscara é sensacional eu não lembro se ela foi favorita do mês passado mas que máscara? eu acho que é uma das melhores máscaras se não for a melhor que eu tenho a outra máscara que eu tenho pra favoritar de cílios é a Total Tentation da Maybelline ela é nova ela veio aqui pro Brasil engraçado que eu achei que esse lançamento a Maybelline trouxe rápido porque lançou lá fora e veio logo pro Brasil gostei no entanto, eu não gostei do preço viu, Maybelline? nossa, eu fiquei assim, chocada quando eu fui no shopping comprar essa máscara tava por R$ 73,00 eu falei, gente, que preço é esse? na época, cosméticos então eu vi esses dias por mais de R$ 80,00 eu fiquei um pouco chocada com os preços da Maybelline é uma máscara que eu ainda tô testando vou fazer resenha com vocês mostrando como é que fica a aplicação e ela tem um potencial assim maravilhoso de batom, o primeiro que eu vou favoritar é esse do Jeffree Star que eu estou usando que é o Birthday Sweet eu acho que ele foi edição limitada porque olha essa embalagem aqui que plena ela é toda rosê ela é diferente da embalagem da linha permanente tá vendo que é rosa ela é toda rosa né, essa daqui também é rosê mas essa daqui é toda rosa esse aqui também eu usei porque eu ganhei no evento, né de lançamento do Jeffree Star no Brasil que inclusive vocês podem comprar agora diretamente na loja esse aqui é o rosinha é o Jeffree Girl é um rosa bem Barbie que eu gosto assim de usar quando eu tô com uma make assim só de, só de máscara e assim quando meu cabelo tá bem claro quando tá sol eu acho que fica bem combina muito esse batom aqui com loiras um outro batom que eu usei muito, gente eu amo os batons da Lorac esse aqui é o Dutchess é um nude muito, muito, muito lindo um nude de rica que é um nude que não é nem tão marrom não é um nude que é não tão rosado é um nude assim bem neutro um outro que eu usei muito também um outro nude, gente a pessoa 100% mandando nudes é o Spankers da Fenty Beauty esse já é mais amarronzadinho também muito, muito lindo já é um nude mais aparecido eu vou mostrar alguns dos meus nude apaga a boca aqui favoritos esse aqui é o Beach Baby da Tarte é dessa linha maravilhosa Color Splash que tem essa embalagem azul babyzinho um baby azulzinho de Madre Pérola riquíssimo, né? que tem escrito Tarte em dourado e é esse essa textura aqui que não chega a ser mate é um batom assim um pouco mais confortável mas ele é 100% opaco ele não tem brilho no batom ele não chega não tem citilância não é um batom que fica quase mate mas sem a sensação do mate então eu gosto muito um outro que eu tenho que ele é líquido mas também é um nudezinho apaga a boca bem friozinho é o Caramelo da Estila que é o batom que eu tô usando no vídeo da Urban Decay olha como ele é lindo mas ele é mais pro cinzinha mas ainda apaga a boca também assim é muito maravilhoso e por fim eu vou mostrar o Pixi que é esse batom da Nude Stix que eu tanto falo ele é esse aqui tá vendo? é um pouquinho mais que imagino do que o da Tarte o da Tarte é mais clarinho ainda gosto muito, gente desse batom tanto da Nude Stix quanto estou amando esses batons assim mais nesse estilo apaga a boca eu vou favoritar algumas coisinhas que não são maquiagem vou começar pregando a palavra desse produto que eu já falei mil vezes no Instagram vocês já devem estar cansados mas não falei aqui no YouTube dele ainda que é esse olhinho da OGX Beauty eu não conhecia essa marca pra ser muito sincera, gente eu não sou muito ligada nos lançamentos de cabelo eu não compro nada muito sofisticado eu tô na farmácia fazendo umas comprinhas eu vou, vejo alguma coisa que eu gosto levo pra casa experimento eu assim vi isso aqui na prateleira e como meu olhinho da L'Oreal tinha terminado eu comprei pra testar é um desses olhinhos finalizadores esse aqui diz que é um serum anti-quebra e é o Nourishing Coconut Milk que tem um cheirinho de coco maravilhoso é como se fosse um óleo de coco mas ele tem alguns outros ingredientes e é um produto que deixa o meu cabelo assim, ondulado com esse efeito meio bitwaves um efeito ele ainda tá molhado mas quando ele seca completamente parece que eu fiz um babyliss meio bagunçadinho no cabelo fica muito bonito eu tenho avalecido mais até aqui no YouTube no Instagram de cabelo natural consequentemente meu cabelo está mais saudável porque eu tenho feito menos chapinha tenho secado com menos secador então é um produto que tem mudado a minha vida eu postei várias vezes no Instagram várias pessoas falaram que compraram por minha causa e estão gostando muito que ele realmente dá uma ativada nessa ondulação do cabelo mas gente o meu cabelo é fino e o meu cabelo não é completamente liso então o que eu faço eu aplico um pump e meio dois pumps da metade pro cabelo pra baixo eu lavo normalmente passo o condicionador tiro o excesso da água com a toalha e passo ele e deixo secar naturalmente aí ele seca assim, tá vendo? com essas ondulações às vezes eu dou uma amassada nele assim que ele dá um movimento e eu estou gostando muito e várias pessoas como eu falei também estão gostando também estão me agradecendo por essa descoberta que também estão achando que o cabelo está assim mais ondulado que ele dá esse jeitinho assim no cabelo e agora eu vou favoritar esse sabonete líquido da Profuse que é da linha Nutrell eu estou amando tanto hidratante que eu não sei se eu mostrei no vídeo de favoritos passado que ele é o Balm hidratante que eu acho que ele dá uma hidratada boa ele não é a versão creme existe uma versão mais hidratante ainda é a versão Balm mas gente isso é muito bom pra pele eu estou gostando pra caramba e o sabonete também é super suave ele tem essa embalagem que eu adoro tá vendo que é um pumpzinho aqui ó que eu acho ele muito mara então eu estou gostando muito desses produtinhos da Profuse aliás eu gosto muito dos produtos dessa marca também esses foram os favoritos do mês espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de comentar aqui embaixo os favoritos de vocês do mês também se vocês querem vídeo de alguma coisa que eu mostrei aqui não esqueçam de curtir o vídeo pra me ajudar não esqueçam de me indicar pras amigas que gostam de maquiagem também ó um beijo até o próximo vídeo tchau